Luto na música, infelizmente grande cantor de apenas 36 anos de idade, perde a vida na última madrugada após ser baleado em uma loja, mas antes de continuarmos peço por gentileza que deixe o gostei no vídeo para ajudar no nosso trabalho e se você for novo aqui no canal peço que se inscreva e clique no sininho das notificações. Agora vamos lá pessoal, mas antes já comente aí embaixo de que cidade você está nos assistindo, para vermos até onde os nossos vídeos estão chegando, tá bom? Pois segundo o portal de notícia G1, perdeu a vida nessa última madrugada, mas um querido cantor de apenas 36 anos, segundo a matéria publicada, ele estava em uma loja próxima a sua casa fazendo compras, E infelizmente o cantor Young Dolph teve a vida tirada de forma trágica e segundo os funcionários que estavam na loja no momento em que tudo aconteceu, o cantor teria adentrado o estabelecimento na madrugada com o intuito de comprar biscoitos, mas foi surpreendido com um homem de capuz que apareceu e fez o que fez pessoal, muito triste né? Fica aqui nossos pésames e que ele descanse em paz.